Edna e Maia Em passos lentos desisti Pois em toda a cidade Te ouvia Um coração Cicado pelas mágoas Os olhos rasos d'água Procurando por você Na ilusão As luzes da cidade Era um flerte de ansiedade Num desejo De te ver Sozinha no meu quarto A noite fria Então eu me decidi E saí buscando a minha Fantasia Encontrei no real Ruas vazias Em passos lentos desisti Pois em toda a cidade Te ouvia Um coração Tchá-la-la-la-la Tchá-la-la-la Coração secado pelas mágoas Os olhos rasos d'água Procurando, procurando por você Na ilusão As luzes da cidade Eram flertes de ansiedade Num desejo de te ver